Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e inventar o chefão Vamos a busca, vamos a briga, vamos abrir o baú de jogos Fala galera gamer, aqui quem fala é o Renan do canal Baú de Jogos E hoje estou voltando com Lego Wars Bom galera, hoje vim aqui com um novo bioma, o bioma do Texas, um bioma que eu curto bastante E hoje eu escolhi aqui o Cowboy, que ele é tipo um herói aqui, a 12 que a gente encontrou no vídeo passado lá no deserto Muito interessante Bom galera, esse personagem que eu selecionei, ele tem um poderzinho, tem alguns personagens que tem poder E ele tem poder, ele tem o poder aqui do cavalo Está vendo aqui, temos aqui Você viu o barulho do cavalo, caramba Olha, tem esse cavalo ali que é o marrom, ele é o cavalo comum Eita, o bicho está ali Eita, tem um bode rolê em cima do bicho aqui Ô fiote, você sai daí malu Aê moleque, vai destruir meu Minha cabaninha aí O poder que nós temos é esse aqui do cavalo branco A gente só subia para ele, dá uma liga Chega quem? O cavalo branco O cavalo branco, ele não pode morrer galera Ele fica seguindo a gente e ele não morre É muito da hora, velho, tá ligado? É sério mesmo, eu posso mandar bala nele aqui, ele não morre Já cheguei até a pegar esse grandão aqui e jogar fogo na cara dele Ele não morre, ele fica vivo E ele segue a gente Então cavalo branco, espera aí que eu vou mostrar aqui dentro do bar aqui Do barracão aqui do oeste Bom gente, eu coloquei aqui um sofazinho aqui Que beleza ali, para assistir a televisão Ô cavalo, aqui não é lugar de gente não mano Vamos pegar as moedas Mas ele é grudado na gente, ele não sai da bota Beleza Aqui tem um pianinho aqui, para a gente tocar um piano aqui no cabaré Vamos fazer um sozinho aqui no cabaré Simbora Simbora galera Já deu, já né? Que toca mal pra caramba Bom gente, vamos pegar aqui nosso alazão branco aqui né Deixa eu pegar as moedas né Eita, não peguei tudo Ô Renan Ai vai sumir Peguei Vamos pegar meu alazão branco aqui e vamos sair para a aventura É Alazão, tá com bug aí, você vai ter que sair aqui fora atrás de mim Tô te esperando Vamos sair explorar aqui o Texas né Tem ali o parceirão ali que é igual eu né Simbora Vamos derrolher aqui com o cavalo branco aqui O alazão do Texas Vamos explorar Somos os heróis aqui né Simbora Vamos ver o que podemos encontrar aqui no bioma do Texas Bom Tem aqui um Umas coisas meio fora de contexto né Porque dá um liga A água tá aqui em cima né E olha embaixo Tipo Muito Eita nóis Quebrei Ah e quando você sai do rolê com os animais Eles quebram as fitas né Ó Aqui em cima de mim tem água Tá muito novo A física não existe nesse lugar gente Não existe Ó Descobri uma fita nova Que que é isso É nada Pô acho que é uma caverna ali gente Alazão Segue eu vai Fica aí que eu vou Eu vou entrar aqui dentro Pra ver o que posso encontrar aqui dentro Olha só galera Estamos entrando dentro da caverna aqui Vamos ver o que encontramos Encontrei um cara igual a mim né Ô seu impostor Eita nóis Você tá me imitando Eu vou te matar Gente é uma merda mirar com isso aqui Eu vou matar ele Porque ele tá me imitando Toma Ficou brabo Ficou brabo Ai meu Deus Essa arminha aqui Não tem muita adrenalina né Ai meu Deus Toma Nesse oeste só existe um herói E sou eu Vamos continuar a aventura Galera galera Acabei de encontrar um baúzão daquele da hora Gente Eu tô com muita sorte No outro vídeo achei quatro Vamos ver quantos eu vou achar nesse Uh Vamos ver o que vão me dar Vamos ver qual é o seu presente Que isso Não sei Martelo Achamos um martelo Vamos ver qual que vai ser a função desse aqui Deixa eu Pegar as merdas aqui Ô bicho Isso é muito doido Sai da minha frente Bicho feio da pega Bom Vamos ver o novo item que eu peguei aqui Hammer Pegue uma telinha Paeira mesmo Nossa Que porcaria de martelo Eu vim dali de cima Caiu ali não É que já Fiquei entre o lugar cercado Deixa eu sair daqui de dentro Meu alazão branco Cadê ele Alazão Ô alazão Cadê você que tô te procurando Eita nós Quase caí Você tem que tomar cuidado Às vezes nesse jogo Galera Ele 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 Enfia numa Enrascada E você tem que usar o sky drive Lá de sair pulando Bom Opa Deixa eu pegar aqui Minha 12 Cadê a 12 Que eu gostei Cavalo Aê alazão Estamos juntos Simbora Vamos pra aventura Olha o impostor ali Depois eu pego ele Sai da frente Estamos passando Alazão branco é poderoso Eita bioma psicodélico Dá um liga na cena Vamos sair daqui Parece que um bagulho Saiu cavucando aqui E fez uns buracos Eita nós Encontramos o esqueleto Um rival para mim Vamos dar um tiro na orelha dele Eita Vocês entenderam um pouco Como funciona a mira Você tem que pôr um mouse No bicho e atirar Tipo Muito paia Opa Ele foi para outro bioma Você está se defendendo Em outro bioma Eu não vou entrar nesse bioma Eu vou te acertar Acerta maluco Ô visgo Acertei Agora vem pra cá Venha me enfrentar Aqui em Texas Esse bioma não é meu É esse o bioma Ô esqueletinho Saiu esqueleto grita hein Toma Bom gente Vamos ver o que podemos encontrar aqui Tem muita carcaça aqui No bioma do De Texas né Texas Road Alasão branco Venha cá Vamos dar um rolê Bom aqui em cima tem uma cabra Mas ela não é do bioma Não é daqui desse bioma Ela é do bioma aqui do Do Da fazenda ali né Vamos continuar aqui Dar uma explorada aqui Opa Esse bioma aqui Lembra um pouco do papaléguas Quem não lembra Eita aqui o impostor Impostor Você vem na cabra O que eu ia falar Eu ia ser o impostor Eu vou dar um tiro na Toma Impostor Só pode existir um herói Nesse mapa Isso sou eu O que eu achei aqui gente Opa galera Bom gente No bioma de Texas Não tem muita coisa gente O que tá dando pra ver aqui É basicamente isso aqui Deixa eu pular aqui Uhul Vamos cair aqui não Eu acho que eu achei aqui um Opa Achamos aqui mais uma caverna Tem ali Vamos dar uma explorada ali Você vê a larva ali Vamos ver que Podemos encontrar Vai que eu achei um Mais um baú né Daquele grandão Ver que item novo Vou pegar né Sai da frente Eu quebro na 12 Maluco Ha ha Tá achando que vai ficar Me segurando Meu alazão branco Tá desesperado Querendo vir me ver Deixa eu abrir o baúzinho Aí ó Uhul Mais moeda aí galera Simbora É Era só esse baúzinho Que tinha aqui Que paia Puta rolê pra nada Esses robôs aqui Que é psicodelia pura Né Acho que o O criador de lego Pediu pro filho dele Criar um bicho E o filho dele Criou esse trem aí Bicho feio mano Sai da frente Que eu quero passar Aí ó Se você não sai da frente Não é se quebra É assim que funciona Não é se quebra Pra passar Mas não vou entrar Eu vou sair lá fora Atrás do meu alazão O alazão tá desesperado Ela gritando Querendo me ver Deixa eu dar um subinho Pra ele Vem aqui Alazão Ah moleque Alazão já tá aqui A pronta Pronta ação já Bom gente Basicamente O bioma do Texas É isso né Não tem muito Muita coisa né Deixa eu só dar um rolezinho Ali embaixo Pra mim ver Se eu acho alguma coisa nova Vamos ver Estamos aqui Caminhando Ao pôr do sol É basicamente isso Galera Não tem muito mais não Ah Então beleza Bom galera O vídeo Deixa eu parar Na posição bonita Aqui caramba Ali ó Só tá na cena Deixa eu achar Aqui uma posição bacana Pra acabar o vídeo Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu o vídeo Dá um like E compartilha Com seus trutos É nóis Fui nessa Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento E divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima E se você é novo 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 E se você é novo